Tudo bom? Nós estamos aqui hoje para ensinar para vocês um banho para você fazer nessa quarentena, você fazer nesse processo em que a Terra está doente. Nós estamos trazendo aqui um banho para você, um banho de abaluaê, um banho que vai te fazer limpar, limpar a alma, limpar a mente, sabe? A gente está num ponto que a gente escuta falar de falta de ar e a gente sente, a gente escuta falar de doença e a gente sente. E esse banho, ele vai fazer você se revigorar, vai fazer curar a sua alma. Eu te convido para essa viagem mágica, a partir de ingredientes naturais, obter um encanto e magia para a sua vida nesse período tão difícil de quarentena. Então, primeiro, para a gente fazer esse banho de abaluaê, de omolum, a gente precisa entender um pouquinho da história desse orixá. A gente precisa entender quem é esse orixá. Então, vamos viajar um pouquinho e vamos entender um pouquinho a história desse orixá. Em primeiro lugar, esse é um orixá, ninguém esconde nada dele. Ele é o senhor da terra, ele é o senhor do fogo, ele é o protetor dos doentes, ele é o protetor da cura, ele passou por diversos momentos na vida que fizeram esse orixá se humanizar. Os orixás, eles vêm sempre para contar alguma coisa para a gente, para nos ensinar alguma coisa. Isso é a primeira coisa. Eles vieram para nos deixar um legado, para nos deixar uma lição. E a lição de abaluaê, a lição dele é que as dificuldades podem ser superadas. Então, isso que nós estamos enfrentando vai passar, vai passar. A terra é um organismo vivo que está doente. Vai passar, vai passar. E esse banho, conhecer um pouco da história também, vai ajudar você a abrir um pouco a sua mente. A abaluaê, ele é filho de Nanã com Oxalá, né? A Nanã tinha aprontado algumas, né? Essa é a lenda, que é uma outra história. E Oxalá deu para ela esse filho que nasceu com umas chagas de varíola, né? O abaluaê nasce com várias feridas. E Nanã, vendo aquilo, fala, não posso criar essa criança cheia de varíola. E deixa a abaluaê na praia. O abaluaê fica lá jogado na praia, nos domínios de Mamãe Emajar. Mamãe Emajar, por si, andando em seus territórios, acha o abaluaê com essas chagas. E ela ensina, ela adota e ela ensina o seu filho, né? A superar os males e a doença. E ela vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando, ele vai melhorando, mas o corpo fica inteiro de cicatrizes. O que que ele faz? Ele usa a palha para esconder por vergonha. O que acontece, a história tem outras partes, mas eu quero ser bem sucinta com vocês. O que acontece é que ele vai numa festa, que estão todos os chás. E quando Inhansã vê aquele moço coberto, Inhansã sente uma coceirinha e fala assim, hum, não vou deixar aquilo não, quero saber o que tem embaixo. E ela joga a ventania. Quando a ventania bate em abaluaê, a palha voa e aquela magia começa a acontecer e as chagas, elas vão embora em forma de pipoca. E das cicatrizes saem o que? Luzes e mostra aquele homem viril e forte, feiticeiro, aquele mandingueiro, aquele que tira a gente dos nossos aflições, das nossas doenças, do nosso protetor. Ovaluaê. Essa é a história bem simplificada para você entender que ela nos ensina a superação dos nossos obstáculos. A superação dos nossos obstáculos. Agora, nós vamos fazer o banho. Então, para fazer esse banho, esse banho de superação, é bem simples. Eu acendi já o meu fogãozinho. Vou colocar azeite. Não pode ser azeite de dendê, não pode ser azeite de oliva. Eu vou cobrir a minha panelinha aqui com azeite. Eu vou vestir branco, vou cobrir a minha cabeça. E vou colocar a pipoca. Olha o milho de pipoca, o milho. Presta atenção, que é muito importante, porque olha só, não pode ser de microondas. Aí, eu vou fechar e vou esperar. Enquanto eu espero, eu já preparo a minha água fluidificada, um litro. Eu já ensinei fluidificar. Deixa lá no sereno. Faz sua oração, que você vai atingir excelentes resultados. Aqui, eu tenho o coco ralado. São os meus ingredientes. Azeite, pipoca e o coco. É o que eu vou usar. Tá? Enquanto a pipoca está fazendo, enquanto o milho está aquecendo, eu posso tacar cantigas, se eu conhecer, eu posso rezar, eu posso pedir, fazer pedidos, eu posso entrar em profunda meditação. Depende do que você espera para esse seu momento. Depende, porque aqui é tudo magia. Então, você vai soltar a sua magia, você vai entender o que o seu corpo está precisando. É o momento da sua leitura, corporal também. Tá bom? Vou esperar a pipoca estourar. Então, a pipoca aqui, já está estourando. Estão ouvindo o barulhinho? Tudo natural, tudo com ingredientes que você tem aí, que você pode comprar bem tranquilo. Olha lá. Estão ouvindo? E aí, você vai tirando cantigas, você vai rezando nessa pipoca, você vai pedindo, porque o valor é a prova de que tudo pode ser mudado. Até essa nossa situação é a superação. Olha lá. Acabando de estourar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa água frutificada, tá? E nós vamos fazer o quê? O chá de pipoca. Você já fez um chá de pipoca? Não, né? Então, você vai fazer. Aqui. Você vai colocar a pipoca sem usar as mãos, ó. Aqui na água, ó. Tá? Não usa utensílio escuro também, tá? Olha só. Você vai colocando. A panela tá quente e nós temos os milhozinhos estourando, ó. Meu pai, o chá lá é o rei. Venha me valer. O velho é o mulo. Quando a baloa ele atinge a sua forma idosa, adulta, né? Ele é chamado de mulo. Olha só. Ah, existem vários bolinhos de pipoca. Existem? Que bom. Agora você pode escolher qual tomar. O meu é esse. já tô todo. Aí eu deixo aqui, hein? E eu coloco no meu chá de pipoca o coco, ó. Banho sempre do pescoço pra baixo, tá? Sobrou pipoca, não sobrou? Que bom. O que nós vamos fazer com essa daqui? Um descarrego. Ó. As que pularam pra fora, não. Mas olha só. Eu vou explicar direitinho como é que você vai tomar esse banho. Eu separei a cubuquinha de pipoca. Ó. Não toca com as mãos, tá? A cubuquinha de pipoca. E separei pra você a cubuquinha de pipoca e o banho, tá bom? Agora nós vamos fazer a outra parte. Pronto. Então você deixou o seu chá de pipoca aqui, durante mais ou menos uma meia hora, tá? O que que você vai fazer? Primeiro você vai coar. Então você vai coar. Aqui, ó. O seu banho. Essa parte aqui, gente, não é pra descartar na mata, não é pra pôr no rio, não é pra jogar na cachoeira. Pelo amor de Deus, hein? Olha lá. Olha só. Lixo. Lixo. Aqui tá seu banho. Olha, gente, o cheiro é a pipoca mesmo, como o coco. Você vai tomar do pescoço pra baixo. Então no banheiro, de branco, você vai jogar no seu coco, essa pipoca aqui. Pedindo pra Pai Oxalá, pedindo pra, através da força de Pai Oxalá, que Pai Avaluaê venha pra fazer a sua limpeza. Não é? A gente sempre usa o Pai, que é Oxalá. Então Oxalá me traz a presença de Pai Avaluaê pra me limpar, pra tirar esses pensamentos repetitivos. Esse medo da peste, esse medo da morte, esse medo de ficar nesse hospital, esse medo de não poder sair de casa. Esse aqui. Então eu passo. Então eu passo. Então eu passo. De que maneira? Assim, ó. Vou jogar. Olha lá. Meu Pai Oxalá é o rei. Vou passando, ó. Vou passando em mim, ó. Vou jogando em mim. No meu banheiro. No meu banheiro. Joga, passo aqui, ó. Pode passar nas costas. Você vai jogando. E depois, você tira a roupa branca e joga do pescoço pra baixo. Rezando ou emitindo cantilhas. Eu tenho certeza que com esse banho, a sua vida perante essa epidemia vai mudar. Porque ele é a prova, o baluá é a prova de que tudo pode ser mudado. É um orixá que eu cultuo muito. É um orixá que eu respeito muito. É um orixá pra mim de frente. E eu tenho certeza que você vai ficar mais forte nessa batalha quanto esse inimigo invisível. Se a terra está doente, nós temos que estar bem curados pra poder ajudá-la. Espero que você tenha gostado do banho. Um beijo no seu coração. Melhoras pra sua vida. Vamos usar a natureza e os orixás ao nosso favor. Meu pai, Oxalá, é o rei. Venha me valer. Meu pai, Oxalá, é o rei. Venha me valer. E o velho é o omulu, o atotobalu, aê. O velho é o omulu, o atotobalu. E o velho é o omulu, o atotobalu, aê. E a doutor balu, aê. E a doutor, orixá.